Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando da importância de você colocar isso em prática, conhecimento que fica só na cabeça, entendeu? Não serve para nada, você tem que pôr em prática para depois você compartilhar conosco a experiência da manifestação do que a gente está trazendo aqui. E hoje nós temos uma sacada com uma temática muito especial que certamente vai tocar o seu coração. É o seguinte, você sempre pode trazer um novo significado à sua existência. Comece se auto-perdoando e perdoando a todos que passaram pela sua vida. Depois escolha dez coisas para agradecer. Acorde e durma ativando o sentimento de gratidão. Isso vai mudar a sua vibração e a sua vida. Gente, o trabalho que eu faço tem um cunho profundamente científico. Então é muito importante que você saiba que eu estou fundamentado em pesquisas científicas. E as pesquisas científicas mostram hoje exatamente como nós, a partir do momento que você sai daquele ambiente de queixa, de reclamação, de vitimização, que são ambientes que viciam o cérebro, tem pessoas literalmente viciadas, já acordam reclamando de alguma coisa, já acordam exatamente se queixando da vida de alguma coisa ou reclamando de alguém. Elas não percebem que elas estão ali criando verdadeiramente um ambiente de vício, que é uma química que você despeja no seu corpo. Ao contrário, quando nós agradecemos, nós criamos um ambiente completamente diferente, inclusive capaz de afetar a água do nosso corpo. Nós temos de 70, pelo menos 70% de água no nosso corpo, no nosso cérebro como um todo. Enfim, e o sentimento de gratidão é um dos mais poderosos, já estudado cientificamente, pelo doutor Masaru Emoto, um cientista japonês, que mostrou que as palavras amor e gratidão são as palavras que mais impactam a estrutura da água. Como nós somos grande parte de água, então imagina a importância dos seus sentimentos para a água do seu corpo, que vai exatamente levar informação para todas as suas células. Então isso realmente faz uma diferença gigantesca. Então procura exatamente qualificar, qualificar interiormente esses sentimentos, para que você possa entender esse imenso potencial de transformação que você tem dentro de você. Então quando nós simplesmente trazemos novos significados para a nossa vida, ou seja, novos significados é a gente mudar as velhas percepções. Como é que a gente muda as novas percepções? A partir de novas informações, a partir de novas convivências, a partir de um novo livro que a gente lê, ou seja, a partir de mudar a rotina. Porque se você faz todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, você não vai trazer nenhuma possibilidade de mudança, de mudança do que se manifesta em sua vida. Então eu gostaria que fizesse bem claro aqui para você, você entender, se você quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida, você tem que começar a fazer algo novo. Você tem que trazer novos significados, você tem que fazer novas escolhas. E só assim, fazendo novas escolhas, é que você vai criar essa mudança química interior, que vai exatamente atrair novas realidades para a sua vida. Tá bom? Então eu convido você a trazer novos significados, a investir cada vez mais no seu potencial, para que novas realidades possam também se manifestar na sua vida. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário, e amanhã tem mais uma sacada quântica aqui para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo, ou na descrição do vídeo, que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial, que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?